O tempo passa a morar no mesmo espaço todos os dias, ou moramos no tempo. Sinto falta de ver o céu em enquadramentos maiores do que minha janela. Quase não há mais chegadas e partidas. O mundo é trazido para dentro de casa sem precisar mover a maçanita. Minha casa virou o mundo e meu corpo virou casa. O corpo pode abrigar o infinito, porque há portas e janelas a serem abertas e espaços internos a serem percorridos para sempre. Esse corpo, quando sair, estará aberto para receber o mundo. Minha casa virou o mundo. Minha casa virou o mundo. Minha casa virou o mundo. Se inscreva. 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 Se inscreve. Heift mental. Seonia. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. de cão irão passar? Dá? Acho que eu vou tomar um drink e dançar aqui dentro de casa, imaginando como se a gente estivesse na festa mais louca das nossas vidas. Consegue imaginar? Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Dois energias a todos! Boa noite! Boa noite! Pra quem chegar! Boa noite, meu povo todo! Boa noite! Meu pessoal! Boa noite! Pra quem chegou! Boa noite! Pra quem chegar! Boa noite! Meu povo todo! Boa noite! Meu pessoal! Boa noite! Pra quem chegou! Boa noite! Pra quem chegar! Boa noite! Meu povo todo! Boa noite! Meu pessoal! Boa noite! Pra quem chegou! Boa noite! Pra quem chegar! Pra quem chegar Boa noite 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 Boa noite